Havia uma vez um homem sábio que era conhecido por sua habilidade em resolver problemas difíceis. Um dia, ele teve dois jovens visitantes que precisavam de sua ajuda. Esses jovens eram educados e cada um achava que o outro deveria falar primeiro. Depois de conversarem, perceberam que tinham perguntas muito parecidas, então decidiram falar com o sábio juntos. Um dos jovens perguntou. Mestre, nós temos problemas parecidos. Somos funcionários de nível baixo e somos tratados mal no trabalho. Não recebemos respeito e nossos chefes nos tratam de forma desagradável. Você poderia nos dizer se devemos sair dos nossos empregos? O sábio fechou os olhos e refletiu por um tempo. Os dois jovens esperaram calmamente até que o sábio finalmente abriu os olhos e respondeu em cinco palavras. Apenas uma tigela de arroz. Os jovens agradeceram ao sábio e foram embora. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, eles pensaram sobre a resposta. Após um tempo, um deles quebrou o silêncio. Isso foi intrigante. O que você acha que o sábio quis dizer? O outro pensou por um momento. É bem claro que a tigela de arroz representa nossas refeições diárias. O primeiro concordou. Acredito que ele estava nos dizendo que o trabalho é apenas uma maneira de ganhar a vida. Sim, quando pensamos bem, é isso que obtemos do trabalho. Nossas refeições diárias. Eles seguiram caminhos diferentes. Um deles continuou trabalhando no mesmo lugar. Enquanto o outro entregou uma carta de demissão assim que voltou. Ele foi para o campo e começou a trabalhar como agricultor. Após alguns anos, o jovem que se tornou agricultor obteve sucesso. Ele usou o que aprendeu na cidade para plantar sementes de alta qualidade. E os frutos e vegetais que produzia eram os melhores da região. Ele teve lucros e também uma boa reputação. O jovem que permaneceu no trabalho também teve sucesso. Ele mudou sua atitude, enfrentou desafios e mostrou que sabia lidar com situações difíceis. Ele foi promovido várias vezes e se tornou gerente. Um dia, por acaso, os dois se encontraram novamente. Ao conversarem, perceberam que haviam seguido caminhos diferentes, mas ambos eram bem de vida e felizes. Ficaram curiosos sobre qual caminho era o certo. É estranho, disse o gerente. O mestre nos disse a mesma coisa e nós entendemos da mesma maneira. Por que você saiu do emprego? O agricultor também estava confuso. Eu entendi as palavras dele imediatamente. O trabalho era apenas uma maneira de garantir minha comida diária. Então, por que eu deveria ficar em uma situação ruim só por uma tigela de arroz? Sair parecia a coisa certa a fazer. Por que você ficou então? Perguntou o agricultor. O gerente então riu. O trabalho não significava mais do que uma tigela de arroz. Por que eu estava me preocupando tanto? Assim que entendi isso, percebi que não precisava me aborrecer tanto. Não precisava aceitar os maus tratos como pessoais. Então, claro que eu fiquei... Não foi isso que ele quis dizer. Agora estou totalmente confuso, disse o agricultor. Será que ele queria que seguíssemos o meu caminho ou o seu? Decidiram procurar o sábio novamente para descobrir o verdadeiro significado do conselho. Anos depois. Mais uma vez foram até o sábio e explicaram por que estavam lá. Pediram a ele mais detalhes sobre seu conselho de anos atrás. O sábio fechou os olhos novamente. Esperaram com paciência. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e deu a resposta. Mais uma vez em cinco palavras. Apenas uma diferença de pensamento. Entenda. Na vida, cada um tem seu próprio caminho a seguir. Seu caminho é como um rio descendo a colina. Não importa que direção você escolha. Você chegará à sua felicidade. Cada um tem seu próprio caminho. Portanto, siga seu caminho e encontre sua felicidade. É apenas uma tigela de arroz. Essa história nos ensina que é importante encontrar nosso próprio caminho na vida. Sem ser influenciado pelas expectativas dos outros. O verdadeiro significado e sucesso dependem de nossa própria perspectiva e escolhas. Obrigado por acompanhar. Seja abençoado e lembre-se. A jornada começa na sua mente.